E aí a aluna Leila Souza pergunta, construir seu novo caminho é algo bem instigante, mas você acredita que todos têm essa oportunidade? Pois a sociedade é muito dura para a maioria, né? Nessas condições que nós vivemos, o senhor acredita que todos podem construir seu caminho? E até complemento que tem uma outra indagação bem interessante do Evaldo Damasceno, ele disse que as mudanças que as pessoas vêm passando durante a pandemia, um momento tão difícil como esse, prejudicam ou favorecem a adaptabilidade? Olha só, tentando aproximar uma da outra indagação, eu diria que o que nos revela é justamente o desafio. A ideia de pivotar ou a ideia de que o desafio revela quem nós somos também é um pouco de nossa preparação pessoal, tá? Eu costumo provocar meus filhos, quando eles apontam dificuldades, eu digo para eles, marcar algo não faz bom marinheiro. Então, é necessário que você enfrente dificuldades para que você mesmo demonstre a sua capacidade. E aí é que entra de novo aquele conceito de sorte. A sorte é oportunidade com competência, com habilidade, com a construção. Então, você não consegue, Suelen, pivotar, você não consegue superar uma adversidade se você não se preparou. A questão é muito, passa por isso. E o que eu tenho me preocupado bastante, e por isso eu gosto muito de participar de eventos como esse, é que nós começamos a visualizar equívocos como se fossem referências legítimas de sucesso. Por quê? Por que eu chamo equívocos? Porque a gente prestigia e valoriza a pessoa que chegou lá, mas a gente não conhece o caminho que ela teve que superar, as dificuldades. Então, a gente acredita que aquela pessoa chegou lá com facilidade, e traz para si a ideia, poxa, se ele conseguiu facilmente, eu vou conseguir facilmente. E de repente, você é chocado com alguns discursos de como eles conseguiram. Você escuta narrações, por exemplo, de jogadores de basquete que tiveram uma vida extremamente difícil, que saíram para buscar a oportunidade e construir com grande grau de dificuldade. Eu me lembro de ter ouvido um jogador americano contando que a mãe fugiu de casa porque não aguentava apanhar do companheiro, levou os filhos com muito sacrifício, e ele se dedicou a buscar o esporte e treinou insistentemente, porque ele via naquilo dali a oportunidade da vida. Mas quando a gente olha para ele, a gente olha, poxa, esse cara faz cesta tão fácil, esse cara pula tão rápido. Quer dizer, a gente se equivoca ao imaginar que vamos chegar no lugar de paraquedas. Mas só que para você saltar de paraquedas, você tem que aprender a dobrar paraquedas. Se você não sabe dobrar paraquedas, na hora que você cair, o paraquedas não abre e você vai direto ao chão. Então, nem saltar de paraquedas é algo que dispensa habilidade. Então, você precisa dedicar, você precisa se formar, você precisa construir competências para poder chegar no momento em que a oportunidade ele abre as portas, você pode conseguir ter a chave para abrir e atravessar. Doutor, o que fala é importante para inspirar nossos alunos, principalmente os que estão aí iniciando nos primeiros períodos, pois toda história de sucesso tem por trás dela um longo caminho de lutas, de adversidades e de vitórias também. Então, vamos tentar fugir do imediatismo, não sermos tão imediatistas, porque tudo tem o seu caminho a ser trilhado. E aí tem uma pergunta aqui muito interessante do Carlos, que ele diz, com relação às máquinas, a modernização coloca em risco a profissão de contador? O que o senhor acha a respeito disso? Já foi algo muito falado e que ainda se fala. E o Carlos, nosso aluno de ciências contábeis, tem essa dúvida. Se a mão de obra humana, a força humana, será um dia substituída pela inteligência artificial? Olha, Carlos, uma vez eu estava conversando com o antigo, o anterior presidente do Conselho Regional de Contabilidade, e ele me falou que contador é parecido com dinossauro, e as pedras estão chegando, os meteoros estão chegando. Mas ele também me deu luz, ele disse, mas isso é para o geral, para aquele que se limitou a uma habilidade exclusiva que a máquina vem a cumprir. O que está acontecendo hoje, Carlos? O que eu percebo hoje? Eu percebo que muita gente está buscando empreender. E quando a gente fala em buscar empreender, a gente pensa que todos nós nascemos com habilidades de empreendedores. Teve uma prática que ficou muito famosa no Brasil e no mundo, que é a de coaching, que é aquele que estimula, que incentiva, e que acredita que a motivação é capaz de fazer transformação. Eu não nego que alguém sem motivação não vai transformar nada. Mas a motivação exclusiva não nos leva a esse caminho de sucesso. Então, o que eu gostaria de provocar em você, Carlos, é uma mudança de fisionomia. O que o contador é? O contador é aquela pessoa que tem a capacidade de uso de instrumentos, de técnicas, de tecnologia, de cálculos e matemática, de visualizar o que um empreendimento pode vir ou não a ter sucesso. O que uma máquina pode substituir o contador? Fazer a contabilidade. Mas saber orientar, identificar o perfil da pessoa que quer empreender, identificar o mercado à volta dele e orientá-lo para uma ação em que ele efetivamente pode ser bem sucedido. Porque você, como contador, tem a capacidade de mensurar não o que ele ganhou, mas o que ele pode ganhar e atuar numa função de orientador empresarial, você vai estar encontrando o seu mercado de trabalho. O que eu não nego. É imegável que a competição com a máquina é infrutífera. Eu não vou disputar com a máquina. Mas eu tenho que conhecer que, a partir daquele momento que o trabalho que a máquina faz no meu lugar, qual outro trabalho me abre oportunidade. Então, eu gostaria de provocar mais essa. Será que não está na hora da pessoa que se informa em contabilidade começar a trabalhar uma perspectiva de análise de perfil de empreendedorismo para orientar alguém? Ou uma análise de perfil de consumidor em situação de inadimplência para orientá-lo a fazer uma gestão de economia domiciliar e, a partir daí, conseguir sanar a sua situação de dificuldade? Então, eu acho que o que nós estamos assistindo, Carlos, é talvez essa transformação. A gente vai precisar olhar e ver aonde que vai caber a nossa missão. Existe espaço. A gente vai precisar olhar e ver aonde que vai caber a nossa missão.